Meu irmão e minha irmã, hoje dia 18 de agosto, sexta-feira, da 19ª semana do Tempo Comum. Vamos escutar o que nos diz a Palavra de Deus para nós, do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar. É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu, Os discípulos disseram a Jesus, Jesus respondeu, Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os fariseus vêm até Jesus com essa pergunta um tanto capiciosa. Querem saber como assim Moisés autorizou dar uma carta de divórcio. Jesus, porém, lembra que Moisés teve que tomar essa atitude porque o povo era de cabeça dura. De fato, a carta de divórcio protegia a mulher. Para a gente daquele período, o marido facilmente podia mandar fora de casa a sua esposa. Se ela não era mais bonita, se ela não mais, vamos dizer assim, correspondia às necessidades, os desejos que o homem tinha no âmbito das relações íntimas. Se a mulher brigava, se a mulher era muito mandona, vamos dizer assim, o homem facilmente podia mandá-la embora. Moisés, quando diz, não, se vocês então forem mandar a mulher embora, pelo menos deem uma carta de divórcio. Porque a mulher com a carta de divórcio poderia ainda ter alguns direitos garantidos pela sociedade. A mulher que era simplesmente expulsa de casa, era também expulsa da sociedade e não conseguia mais sobreviver, não conseguia receber mais nenhum direito da sociedade daquela época, que por si mesma já excluía as mulheres em muitas situações. A carta de divórcio, então, protegia, de certo modo, a mulher. Jesus também, com este evangelho, está dizendo que nem todas as uniões entre o homem e uma mulher são legítimas. Diz Jesus, existem uniões ilegítimas entre homem e mulher. Estas uniões, sim, podem ser desfeitas. Aquelas, porém, que são legítimas, ou seja, que é constituída por três pessoas, o marido, a mulher e Deus, essas não podem ser separadas. Além disso, Jesus fala que nem todos são preparados e têm a possibilidade de se casar, ou porque nasceram assim, ou porque assim se fizeram, ou porque se fizeram assim pelo reino dos céus. Para Jesus, a única desculpa louvável é, quando a pessoa se quer dedicar ao reino dos céus, Então, não se case. O que é, então, que este evangelho pode dizer para nós no dia de hoje? O divórcio, muitas vezes, nos nossos dias, é fruto do egoísmo de uma das duas partes. O marido ou a mulher, porque na relação não tem, vamos dizer assim, as suas vontades respeitadas, ou, então, não aprendeu a ceder, não aprendeu que na relação, a relação deve ser constituída, como dizia antes, por três pessoas, Deus, o marido e a mulher. Uma das duas partes esquece que Deus está na relação, então pede o divórcio. Ou, então, porque uma das partes se cansou e agora quer ter uma liberdade, de uma falsa liberdade que o mundo ensina e a cultura propaga, quase sempre o divórcio é fruto do egoísmo de uma das partes. A gente, porém, não pode nunca generalizar as coisas. Existem, sim, situações muito complicadas, muito problemáticas. Nós nunca podemos pegar a lei geral e aplicar em cada caso particular, sem primeiro analisar bem cada caso particular. Isso, porém, não é a mesma coisa que dizer que existe na igreja um divórcio católico, como se corre a voz por aí. Uma coisa é o processo de nulidade matrimonial. E o que consiste? O processo de nulidade vai analisar se, de fato, aquele casamento existiu. Muitas vezes o casamento não foi válido, não foi lícito. Se uma das partes, por exemplo, estava com medo da reação do outro, se casou por interesse, se quando casou a mulher estava grávida e por isso se casaram. Diversos motivos que podem anular a celebração do matrimônio, dizendo que, naquele momento, quando se uniram, os dois não estavam plenamente livres para assumir aquela relação. Isso não é a mesma coisa que dizer que a igreja autoriza o divórcio. O divórcio, como eu dizia antes, é quase sempre resultado de um egoísmo de uma das partes. O processo de nulidade é o processo que verifica se o casamento, de fato, existiu. Além disso, com este evangelho, a gente entende que Jesus está dizendo que, muitas vezes, as pessoas não são preparadas para o casamento. O casamento é, sim, princípio e fundamento, como diz o Papa João Paulo II, da sociedade, porque é no casamento que os filhos nascem e crescem e formam a nova sociedade. Porém, nem todas as pessoas estão preparadas para o casamento. Nem todas as pessoas estão preparadas para dedicar-se ao reino dos céus. O que não quer dizer que estas pessoas, então, têm que viver livres e soltas e fazendo o que quiserem numa vida de solteiros. Não se casar e não se dedicar às coisas do céu não quer dizer uma vida permissivista, uma vida lacista, onde a pessoa pode fazer o que quiser. O solteiro é também ele chamado a uma vida de castidade, a uma vida de entrega às coisas de Deus, a propagar o reino dos céus no seu dia-a-dia, no seu emprego, naquilo que faz. Assim como o homem e a mulher que se dedicam à vida religiosa, à vida sacerdotal, devem vivendo na castidade e entregarem-se ao reino, o homem e a mulher que se casam devem também viver na castidade matrimonial, dedicando-se ao reino dos céus, a pessoa que não se casa nem se torna religioso, também ela deve viver para o reino dos céus. Todos nós, então, temos esta missão dada por Deus, de, com o nosso corpo, com aquilo que Deus nos deu, e a nossa sexualidade faz parte do nosso corpo, não é o centro, mas faz parte do nosso corpo, vivermos o projeto de Deus neste mundo. Projeto de salvação, de amor e de misericórdia. falando do reino de Deus com o nosso corpo, com aquilo que Deus nos deu. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre você de um modo especial hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto